Oi família, oi crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Cintia Brito do B2AB. E hoje eu trouxe uma história para a gente ouvir juntos. O nome da história é A Margarida Insatisfeita. E o objetivo é trabalhar a história de forma lúdica e prazerosa despertando a atenção, curiosidade e imaginação. Vamos lá ouvir nossa história? Era uma vez uma margarida. Estava no seu jardim cercada com suas amigas, as flores. Mas naquele dia ela acordou insatisfeita, muito triste. Estava se achando feia, sem graça. De repente apareceu uma fada. E logo lhe perguntou, o que você tem, Margarida? O dia hoje está tão lindo. E ela lhe respondeu, não estou me sentindo feia e sem graça. Não estou gostando do jeito que eu sou. Eu queria mesmo ela ser da cor daquela árvore. Então a fada pensou, eu vou te ajudar, Margarida. Vou te ajudar. E imediatamente transformou a Margarida na cor da árvore. Ela se olhou, se olhou e pensou, não, não, não gostei. Eu estou toda de uma cor só? Não, não gostei. Queria mesmo ela ser da cor do sol. Então a fada querendo ajudar, falou, então tá bom, Margarida. Que seja feita a sua vontade. E transformou a Margarida na cor amarela do sol. E a Margarida novamente se olhou no reflexo da água. E não gostou do que viu. Não gostou. Não, não, eu não gostei. Eu fiquei da cor do meu miolo. Não, não. Queria mesmo era ser azul, da cor do céu. E a fada novamente querendo ajudar, realizou o pedido da Margarida. E transformou ela em azul. Mas novamente a Margarida não gostou do que viu. Não, não. Essa cor é muito linda para o céu. Mas eu mesmo não gostei dessa cor. Queria mesmo era ser da cor daquela rosa vermelha. Então, rapidamente, foi transformada em vermelha. Só que ela se olhou, se olhou e novamente não gostou do que viu. Não, não, estou parecendo a outra flor, a Gébera. Não quero ser parecida com ninguém. Eu quero ser diferente. Então, ela falou, por favor, me transforme da cor daquele pássaro. Então, a fada realizou o seu pedido e transformou ela da cor do pássaro, laranja. Ela se olhou novamente, se olhou novamente, no reflexo da água. E novamente não gostou do que viu. Não, não. Não gostei. Essa cor é muito linda. Mas eu não gostei. E, de repente, ela avistou uma linda borboleta. E falou, eu quero ser igual àquela borboleta. Então, novamente, a fada, que seja feita a sua vontade, e transformou ela em rosa, da cor da borboleta que estava passando por ali. Ela se olhou, se olhou, indecisa como sempre, e pensou, não, 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 não estou feliz, não estou feliz. Então, a fada falou, aceita uma sugestão, Margarida? E ela falou, aceito. Por que você não volta para a sua cor, a branca? Ela, já desanimada e triste, falou. Tudo bem, tudo bem, pode ser. Não estava muito feliz, mas aceitou a sugestão. E a fada lhe transformou na sua cor, branca. E ela se olhou no reflexo da água e pensou. É, eu gostei. Agora sim, eu gostei. A autoestima dela já tinha voltado. E ela se sentiu bonita outra vez. Mas não foi as cores que transformou a Margarida em contente novamente. Foi a autoestima. E é isso que serve para a gente, não é? A gente tem que se aceitar do jeito que a gente é. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.